Galera, tô triste, sabe, saí, cantar umas músicas, peguei essa pista aqui, cantar uns louvor, senti de cantar uns louvor, né, tava cantando umas músicas, senti de cantar uns louvor. Só Deus pode curar uma alma ferida, né, e minha alma se encontra ferida, porque eu acho que eu busquei as coisas do mundo e deixei as coisas de Deus, né, e hoje eu me encontro muito ferido, muito triste, né, vou louvar aqui, eu sei que eu estou numa estrada bem escura, num lugar bem escuro, não sei se é perigoso, não sei se não é, mas Deus me guarda, pois é minha tristeza, tava muito grande lá em casa, eu resolvi sair. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver, entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, Deus te trouxe aqui, para aliviar o o seu sofrimento, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu somento, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo, Deus quer aquele que confia nele sorrindo, aleluia, glória a Deus, obrigado.